Oi, querido ou querida aqui do nosso Literapia. Eu sou a Laura, uma psicóloga que adora prescrever livros. Fiz um super destralhe aqui de livros, de material de papelaria. E hoje eu vim fazer um book haul, porque chegaram livros aqui da Companhia das Letras. Na verdade, vou fazer um unboxing, porque chegou uma caixinha com os livros da Companhia das Letras. E vou fazer também um book haul com livros que chegaram de presente, de inscritos aqui do canal. E, gente, chegaram três caixinhas de papelaria. Que quatro, quatro, que uma inscrita lá, que mora em Londres, mandou pra mim. Gente, eu fiquei tão louca, tão louca, vocês não acreditam. Vou começar pela caixinha, tá? Uai, cortou a cabeça da Mafalda? Deixa eu baixar vocês aqui. Ô, não pode cortar a cabeça do cachorro. Um pouco, um pouco. Ué, gente? Ué, mas aí vocês não vão me ver, né? Vou afastar um pouquinho aqui, que aí vocês me veem e veem a bafa. Aê! Ui, então vamos lá, vou pra caixinha. Tá cortando minha cabeça, gente? Paciência, paciência. Ui, ui, que beleza! Mentira. Gente. Veram dois livros da Clássicos da Penguin. Luíde Pirandello, um em um e cem mil. Vocês sabem que esses livros da Penguin são edições mais econômicas, né? Olha, ele não é costurado, mas ele é uma broxura gostosa. Nunca um livro meu da Penguin ficou desbeiçado. E o grande diferencial, eu acho, é a tradução, mas também os textos de apoio. Então, esse foi um. E o outro é um mega calhamaço, gente. Engraçado que eu mandei embora as flores do mal de Baudelaire, porque... Ai, que capa linda! Porque era uma tradução que eu não gostei muito, sabe? Da Martin Claré. Gente, tá esquisito isso aqui? Tá não, né? Eu quero estar arrumadinha pra vocês, uai. Mas parece que o jeito aqui da tela, eu tô ficando esquisito. Pera aí, deixa eu arrumar isso. Tá ruim. Uma falda não vai aparecer, não. Porque... Vocês já viram uma faldinha, né? Aí tá mió, tá mió. Arruma o colarzinho. Aí, aí. Meu cabelo tá num momento super moderno. Tá num momento Oppenheimer. Gente, que calhamaço. Eu mandei embora flores do mal, do Baudelaire. E aí chegou aqui a prosa dele. Olha isso! Que tudo, que tudo, que tudo. Agora, isso aqui eu fico preocupada, porque um calhamaço desse secolado... Não ser costurado... Preocupa, preocupa, preocupa. Gente, eu não conheço a prosa do Baudelaire. Fiquei muito animadinha. Deixa eu ir colocando os papéis pra cá. Ui! Aí, ganhei esse livro da Virginia, lá do canal Livros da Touca. Fiquei bem afim de ler. E aí, chama Derrubar Árvores, uma Irritação, de Thomas Bernard. Gente, vocês sabem que eu amo as brochuras da Todavia. E essa é uma delas. Que delícia! O Thomas Bernard é um holandês. Ele faleceu em 89, na Áustria. Suas obras, ele é considerado um dos mais importantes artistas da segunda metade do século XX. E aqui, gente, é um livro que não tem nada a ver com Derrubar Árvores, tá? Tem a ver com uma super crítica ao que aconteceu à indústria do teatro. É isso que eu entendi. Aí, veio com um bilhetinho da Virginia, super fofinha. A Virginia é muito fofa, né? Gente, a Virginia é muito fofa. Fiquei super afim. Olha que legal. E chegou aqui também um conjuntinho de fofurezas enviado pela querida Lorena Jaboura. Ela sempre manda com um bilhetinho fofo. Chama das histórias. O Brasil contado por mulheres. Saiu pela editora Cândido. Olha que lindo, gente. A capa é tipo um bordado. E aqui, então, são várias histórias contadas por mulheres brasileiras. Que são essas aqui. Um livro também super gostoso. Aí veio também esses... Olha aqui, gente. Um bloquinho de notas. Com post-its, com marcadores. Muito fofinho. Esse marcador de página. E esse card aqui da Todavia. Amei, Lorena. E amei, Virginia. E agora, os presentes que chegaram da Angela. Que é uma querida. Vou abrir todos aqui com vocês. Ela me disse que é uma... São caixas de produtos de papelaria. E que parte da renda é revestido para pessoas... É revestida... Revertida. Revestida é ótimo. Para pessoas carentes. Olha isso. Gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Olha aqui. Fala sério, Angela. Vai deixar o sujeito doido assim. Lá na China. Isso aqui, ó. É um... Você encaixa aqui. Tem um jeitinho de encaixar. É um porta-lápis. Porta-caneta. Porta-trecos. Esse cartão. Eu adorei, gente. Porque eu vou usar tudo. Vou usar tudo. Adesivos de brabuletes, corações, estrelas de luz. Olha esse bloco. Esse bloco aqui, está acabando o meu bloco onde eu escrevo atestado, recomendação, os documentos que o psicólogo precisa emitir. Então, eu vou passar a escrever nessas páginas desse bloco. E três lápis em cores fofurezas. Outra caixinha. Essa aqui se chama By Oldeer. A outra era Hello Stationary Lover. Anem, anem, anem. Ô, belezura! Nossa, quanta coisa. Ai, que delícia. Adoro essas canetinhas. Eu tenho algumas da... Estabilo? Acho que é Estabilo. Essa aqui é Paper Gang, que é o nome da marca. Da caixinha, né? Ah, mas são canetinhas, está vendo? Que legal. Que delícia! Que delícia! Ai, que beleza, gente. Um planner. Nossa, vocês não estão entendendo. A capa, gente, é um tecido. É um tecido. Pronto. Já tem o planner que eu vou usar para o ano que vem. Que maravilha! Com fitilho. Gente, que coisa mais linda. Costuradinho. Vocês sabem da minha pira. Com coisa costurada, né? Com coisa colada, não. Que eu gosto de coisa costurada. Olha, gente. Olha essas flagzinhas. Ah, não. Uns cartões lindos. Cartões de aniversário. Ah, que coisa linda. Choose Happy. Olha isso, gente. Era só tirar de trás. Ah, olha aqui que lindo. Nossa, demais. Próxima caixinha. Não tem nenhum de pôr aqui. Tanta coisa aqui. Olha isso. Nossa, esse veio até com um papel a mais aqui no fundo. Acho que é tipo um papel de presente, sabe? Nossa, que caneta é essa, gente? Olha essa caneta. Fala sério. Fala sério. Ai, que lindo o porta-copo. Olha essas tagzinhas. Que graça. Aqui uns cartões. Eu uso muito cartão, gente. Sempre que eu dou presente, eu gosto de colocar um cartãozinho. Então, são vários cartõezinhos. Então, são vários cartõezinhos. Olha, que loucura. Tem mais uma, viu? Tem mais, tem mais. Não derruba tudo, não. Ui. Olha que coisa mais linda, gente. Que lindo. Uma caneta daquelas de ponta super fina, que eu adoro. Adoro essas canetas. Olha isso. Olha isso, gente. O que que é isso? Olha isso, gente. É um bordado. É um bordado. Não pode. Que coisa maravilhosa. E isso daqui é um caderno. Não, é um bloquinho de notas também. Gente, acabou. Agora, só vou usar esse. Vou usar esse e vou usar o outro. Porque o meu tava no fim. Ai, que perfeito. Ai, que demais, gente. Vocês são demais. Um beijo. Vocês curtiram? Porque eu fiquei doida. Doida, doida, doida. Um beijo no coração de vocês. Tão muitas coisas antigas que não tem mais sentido saindo. E várias coisas gostosas chegando. É assim a vida. Tchau. 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 Tchau.